Música Bom galera, boa noite Boa noite a todo mundo que está aí na live Trazendo aqui Wildstar versão free to play Wildstar é um jogo que você pagava uma mensalidade E agora eles estão testando a versão free to play Vai ficar free to play final desse mês E eles lançaram um beta em um servidor PTR Para você poder testar as alterações do sistema free to play Antes deles colocarem oficialmente nos servidores Eu consegui fazer uma conta nesse beta Na verdade é bem simples Eu postei lá no nosso grupo no Facebook Para você poder também, quem estiver aí assistindo Poder também ver como fazer e também participar O link do nosso grupo no Facebook está aqui na descrição também E eu criei essa conta Para mostrar, eu cheguei a fazer um vídeo Postei lá no YouTube No canal E para mostrar exatamente como é que ficou as diferenças Eles modificaram algumas coisas Principalmente na parte inicial do jogo Aquela parte de tutorial De criação de personagens também foi bastante modificado Eu já fiz um char aqui Que é o Tadam Tech Gamer aqui Que é uma menininha E vamos começar aqui a live fazendo um char novo Essa aqui é uma guardian Uma guerreira, perdão Vamos ver aqui A criação de personagem foi bastante modificada também Beleza? Então vamos lá Vamos começar a brincadeira aqui Aqui ele começa a primeira alteração Ele começa perguntando se você é um novato Se é um novo no Wildstar Mas se você já jogou Ou se joga MMOs Mas é novo no Wildstar Ou se você é um jogador veterano do Wildstar Isso aqui vai influenciar exatamente a parte de tutorial A parte de criação inicial de personagem Eu vou colocar no novice Exatamente para mostrar aqui na live Aqui você já tem a tela bem diferente Então aqui você tem São duas facções diferentes O jogo é baseado em duas facções diferentes Que são o Exiles Que são os bonzinhos E você tem os Dominions Que são os maus Entre aspas Então o jogo é bem cartoon Ele tem uma pegada bem cartunesca De desenho animado mesmo Até mais do que o World of Warcraft Por exemplo Mas os gráficos são bem fluidos A movimentação do personagem também é bacana Eu gostei É legal E tem um lore bem bacana Bem legal também E ele é um jogo action Ele tem uma parte action Ele tem uma pegada action legal E uma jogabilidade diferente dos outros MMOs Porque ele telegrafa as skills no chão Então por área Tanto as skills que você vai soltar no mobile Ou no seu adversário no PVP Quanto as skills que você vai receber também dano Vamos lá Vamos criar um personagem novo Aquele personagem que eu criei Ele era o que? Eu acho que ele era Dominion Isso Vamos criar aqui Um Wetsile Temos essa dondoca aqui com orelha de coelho Temos esse caboclo aqui São as raças que você tem disponíveis E cada raça Você tem algumas classes Algumas classes são específicas de determinada raça Tem raça que não consegue ser todas as classes Não é Gender Lock Pode ser masculino ou feminino Mas tem essa alimentação por classe Então você tem aqui por exemplo Engenheiro, Médico, Spell Singer, Stalker e Warrior Aquele personagem inicial que eu coloquei É exatamente Warrior Vamos ver aqui Humano Humano? Vamos fazer humano não Mordash Vamos fazer Mordash Masculino ou feminino Olha lá Aqui são masculinos Epa, o grandão aqui Ele pode ser Engenheiro, Médico ou Warrior Mas eu quero fazer o Mordash Botão Avançar Aqui você escolhe as classes Engenheiro Ele usa torres Como toda classe, todo engenheiro usa Olha lá Como é que ele telegrafa As skills no chão Tá vendo Ele é uma classe Ranged Basicamente Mas ele pode ser Tank e Ranged Aqui em cima você tem Olha lá O que que ele pode ser Qual o tipo de customização Que você pode fazer nele Médico Pode ser Healer Obviamente Porra, é médico Ou Ranged Spell Singer Que é um tipo de Gunner Pode ser Healer também Ranged Obviamente Eu acho que de repente A gente vai fazer um Spell Singer Stalker Que seria um Rogue Eu tenho no Wood Star Eu já jogo Wood Star Já jogo não Comecei a jogar Wood Star Desde o lançamento dele Eu fiz exatamente um Stalker E ele é mesmo voltado pra dano Mas ele pode ser Tank também De acordo com a Build que você fizer nele Eu vou mostrar mais tarde aqui Mais adiante na live Como é que funciona o negócio da Build E o Warrior Que o nome já diz né É o Guerreiro Que ele pode ser Tank Emili também Vamos fazer então O Spell Singer Isso é O Esper Ah não pode Eu não posso utilizar Nessa classe Mas ele é O nosso Mago Digamos assim né Vamos lá De Spell Singer Spell Singer E aqui você tem o Path Que é o caminho da profissão São quatro profissões diferentes Explorer, Cientista, Celter e Soldado A Wood Star ele funciona um pouco diferente Em relação a isso aqui Ele funciona No caso Quando você seleciona a profissão Ele vai te apresentar Quests específicas Da linha daquela profissão Tá Então o Explorer Geralmente são quests Que você tem que alcançar Determinado ponto no mapa Você tem Que acionar determinada coisa Em determinado ponto no mapa Descobrir determinada coisa Em determinado ponto no mapa Etc Cientista Você é o coletador Você faz Gateway De elementos com o cientista Celter Você faz construções Que vão dar buffs Para os seus aliados E os soldados São quests específicas De dano De soldado mesmo Obviamente Você recebe essas quests Extras E você vai dentro do mapa Cumprir essas quests Extras De soldado Que geralmente É para dar dano É para matar bicho E etc E tal Fora aquelas quests Normais Que a gente está acostumado A ver em todo mundo Eu vou botar aqui Cientista de coleta O Explorer Vou botar Explorer Vamos lá Customização Não mudou muita coisa Oita ferro Vai ficar Já vai ficar essa Já vai ficar essa Mas você tem Bastante coisa Para customizar Ajuste fino O Chulon Tem lá no nosso grupo No Facebook Eu postei um tópico Exatamente Explicando Como é que faz Deixa eu botar o endereço aqui Espera aí Espera aí Um minutinho Esse aí é o link Do nosso grupo Lá no Facebook Eu coloquei o tópico Fixado Tá No topo Então é o primeiro tópico E tem o link Explicando como é que você faz Tinha 10 mil keys Tinha 10 mil keys 10 mil códigos Para você poder fazer É importante você dar uma lida Porque muita gente estava errando Pegando o código E baixando o client normal do jogo Não é para baixar o client normal do jogo Isso aqui é o servidor PTR Ele é diferente É um client inclusive diferente Mas lá nesse link Explica direitinho Como é que você faz É só clicar lá Copiou o código Acessa a NC Software O site Cria uma conta Tá E nessa conta Você aplica lá o código E baixa o client PTR Aí você consegue jogar Baixa rápido Boa noite galera Que está chegando aí na live Sejam bem vindos Então aqui Olha lá Cor do cabelo Pra lá Bonitinho Skin Tá Coisa normal De customização Continuar Aqui você tem nome Sobrenome Como eu já utilizei o Tadank Isso aqui é o Tadank Tadank Tech Gamer Beleza Então a gente Vamos começar aqui a brincadeira Então eu criei ele Na facção Exiles Que é a facção Bonzinho Raça Mordesh Que é essa raça Biruta aqui Classe é o Spellcindia Que é o Gunner E o Path É o Explorer Vamos lá Vamos entrar aqui O lore do jogo É bem bacana Cara Vale a pena você Ficar Prestar atenção No lore do jogo As duas facções Elas entram em conflito Mas elas são bem Bem delimitadas Entendeu Os Exiles prepararam Seus antigos Estarship Para uma Final jornada Para o Nexus E é onde Se sente Jogando Fazendo parte Daquela facção Por causa da Ambientação do lore Que eles colocam Tudo isso É bem bacana Aqui começa a parte Tutorial Eles modificaram Isso aqui também Totalmente Tig Eu não sei se eles Resetam Serve toda semana Eu joguei um pouquinho Com a minha outra classe Que eu criei E não resetaram Nada Mas eles vão Apagar isso aqui Quando o jogo Ficar live O sistema Free to Pre Ficar oficialmente Aberto O servidor PTR Vai ser removido Então isso aqui Vai se perder Olha lá Aquele aí Aquela velha coisa Ensina A W A S D Para você andar Para lá E para cá E tal Tutorialzinho Básico Ensina Você andar É aquela opção Que você usa Quando você vai Criar o personagem Novato Enfim Aperta F Para você interagir Com os objetos Falar com o avatar Icon de quest Em cima da cabeça Bem básico Mesmo Tutorial Mas não tinha Isso no início Aqui ó Conforme eu falei Você vai dar o dano Ele dá A área Entendeu Tanto o cone O ângulo Que você vai dar O dano Quanto também A distância Isso aqui Também Quando você Recebe o dano Entendeu Aí você tem Que dar um dodge Olha lá De um lado Para o outro Ou sair Fora da área Voltar E etc Boa noite A galera Que está chegando Aí Sejam bem vindos Jogando um pouquinho De UDSTAR Aqui Servidor Free to Play Feriado Feriado né Segunda-feira Pá Aqui Tem que chegar ali Ele tem Double Jump Jump único Double Jump Todas as classes Raças Tem Beleza Beleza E o tutorial vai continuar ainda Não acabou Agora você vai estar Dentro da nave Que vai chegar Até o planeta Nexus Que é o planeta Que ambas as facções Descobriram No primeiro Modestia Ele vai falar Modestia Grismara Olá A rua do arquivo Gambler Chega no sistema Nexus Mas o seu cryo Está experiencing Difficultas técnicas Difficultas técnicas Você acordar Antes da hora E etc E aí começa O jogo propriamente dito Mas ainda dentro De um tutorial O jogo mesmo Começa Quando você entra No planeta Especial Quando você vai Estar na nave Boa noite O servidor é o NA É importante Quando vocês forem Criar a conta Baixar o client Selecionarem Também aqui No link Que eu coloquei Lá Você tem aqui Para o servidor NA E a esquiz Para o servidor Europa Tá Você tem que baixar O client PTR Relativo Né A conta Ou no NA Ou no Europa Que você está usando Eu estou criando No NA A conta Aqui A conta A conta Isso é mais Tres centrais E... Basta Fique Ais 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 Seide Seide Breitland Ais 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 E vocês vão perceber também que o jogo tem uma pegada de humor Os recordes foram errados. Tudo nele basicamente, ele tira sarro. Tanto com o próprio jogo, quanto com outros MMOs, ele tem muita coisa relativa a outros MMOs que ele fala, que ele brinca. Reanimação quase completa. Todos os vitais parecem sólidos. Bom, nós vamos precisar de todo o exilio aberto que temos. Aqui começa a outra parte do tutorial que é dentro da Navela. O jogo, conforme falei, ele é bem cartoon. Ele tem tab, você consegue mirar com tab, mas ele tem essa coisa do action. De esquiva, de você telegrafar as coisas no chão. Aqui você vê, ó, quando dou esquiva, vai aparecer um iconezinho da esquiva. Aparece esse iconezinho aqui, ó, carregando a esquiva, tá vendo? Aí eu não posso mais dar dash, porque eu já gastei tipo uma estamina. Vamos falar com o caboclo aqui, ó. Aperta F. Aí ele me dá com S. Ele ensina aqui as direções de objetivo, ó, tá vendo? No chão. Você tem no chão e você tem no minimapa também, o minimapa aqui, ó. Vamos ver o que a gente faz aqui. Tem que ir no... Pra onde é que a gente tem que ir? Pra lá? É pra lá. O minimapa aqui, ó. Número umzinho ali. Tem que destruir esses bichos aqui. Dá teco. Manda... Dá teco aí. Dentro do dedo. Tem que destruir todos eles. Tá indo pra todos eles. Atualizou a fecha. Aí tem mais um... Vamos entrar aqui. Boa noite, galera que tá chegando aí na live. Sejam bem-vindos. Jogando aqui Will Star. Free to play, versão free to play, que vai tá... É... Disponível... Oficialmente ainda esse mês. Acho que é dia 23, eu acho. Dia 29, não me lembro, não me lembro. E eu tô jogando aqui a versão free to play, o beta da versão free to play no servidor PTR. Eu cheguei a fazer um vídeo no canal, colocando. E resolvi fazer essa live também pra gravar com outra classe, né. Eu fiz aquele vídeo, eu não me lembro, cara. Eu acho que o que eu fiz foi com a Warrior mesmo, né. Me recordo. Vamos lá. Tem um amiguinho aqui, ó. A parte de tutorial ainda, quando a gente descer no planeta, é que o jogo começa realmente. Eu acho que o seu trabalho ainda não está terminado. Na verdade, eu sei que isso não é. Tem um Stalker ali ajudando. E obviamente esse aqui não está ajudando. Eu já matei tudo o que eu tinha que matar aqui, mas eu quero matar mais coisa aqui. Vamos lá. Tem que vir pra onde? Tem que fazer o que aqui? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Dário Station Estrela falando, Recruito Temos as coisas rodando, vamos continuar rodando Ah! Você está em level? Tome de ir, Cupcake Cada vez que você tem um level up, você ganha aqui as recompensas Aqui eu ganhei mais um skill Dei um level up que eu estou agora, vou mostrar aqui, personagem, aqui você tem os status normais, ataque, defesa, etc, aqui você tem o paper doll do personagem, a gear que eu estou utilizando, aqui você tem quanto é que eu tenho de Assault Power, Support Power, Max Health, que são os status básicos, Skills, aqui você tem os sets, você pode montar set de skills na sua barra de skills de acordo com o seu gameplay e o que você está fazendo agora, você tem aqui as skills de assalto, de suporte e as utilities, todos os personagens, todas as classes tem as skills de assalto, as skills de suporte e as utilities, você pode montar a sua build de skills, salvar e modificá-las, você pode vir aqui na barra, ele tem um número específico que você pode colocar, você tem skills passivas, skills ativas, você pode misturar as skills de suporte, de assalto, você pode só deixar ele só no assalto, só no suporte, de acordo com a instância que você estiver fazendo, de acordo com a sua party, etc, você tem também, aqui, Amps, o Amps seria aquela árvore de skills que a gente está acostumado a ver, está mesmo esquema, você tem suporte, está vendo, a parte de suporte, o híbrido entre suporte e unit, você tem o assalto, o híbrido entre assalto e unit, que é isso aqui, e você vai distribuindo os pontos aqui, por exemplo, aqui, PVP defense, você aumenta a sua defesa no PVP, é, se você for, só, vamos botar, assalto, aqui, aumenta a chance de você dar um crítico, que aqui é chamado diferente, é, aumenta o poder de assalto, o poder de, de, o seu power de dano, o seu poder de dano, aqui, aumenta o armor piece, o armor piece, se eu não me engano, você consegue, é, é, não levar em conta o armor do adversário, aqui, então, você consegue montar, de duas formas, aqui, a sua build de skills, pelas suas skills mesmo, aqui, que você tem, as ativas e as passivas, através do Amps, tá, vamos lá, tem que fazer o que aqui, meu jovem, ah, eu tenho que descer, ó, o mob que tiver com esse, iconezinho, olha lá, quest deck, ele mostra qual é a quest que eu tenho que fazer, agora, vamos começar já de conforto, aqui, skill 2, dá um tirão, tá vendo ali, ele telegrafa, ele telegrafa no chão, o dano, que ele vai dar, que o mob vai dar, pegar aquele caboclo ali, ó, tirão, pegar mais um, tem dois ali, tirão, beleza, tem que fazer o que agora, a moto passando aqui, acho que é aqui, né, tem que subir, vai ter que falar com quem aqui, cara, vamos ver aqui, intro, deck sweeper, é, pô, esse aqui eu já fiz, ou não, tem que fazer o, ah, tem que entrar aqui, O que é a sua notícia? Eu diria que isso era uma previsão de quarta. Que é grande. Como quarta, eu não deveria fazer isso pessoalmente, essa vez é. O que eu tenho que fazer aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BAM Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto